Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o LeArto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje são os melhores momentos dos jogos profissionais de CS. Eu sei que você curte, mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal todos os dias não são inscritos. É isso mesmo. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like. E lembrando que dá muito trabalho trazer todos os dias os melhores momentos, tudo mastigadinho pra você assistir. É bom, né? Então, deixa de enrolação. Vamos ao que interessa, são os melhores momentos. Fui. E a Aurora vem de leque 1, Nauri, Casey, Celter e o perigosíssimo Deco. Inferninho, pique nosso, começamos de TR. As odds estão ali, 5.60. Loucura. Um de HP, o Nauri, hein? A gente já tinha derrubado o Kense. Yuri vai chegando. Yuri tá de... Já foi o Arte? Beleza, Yuri. Mas já tem o Deco e aí é 1x3. Valeu. 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 Não tem muito pra lá, velho. A furia só perde pistas, velho. É muito duro, velho. Blocado. Você fala da humildade, é essa humildade que tá rolando. Porque, velho, a gente tá correndo uma prova aí de... Um quilômetro, né? X1. Opa, X1. X1. Ele confiou em você. Olê. Nossa, se ele tivesse kit, ele ganhava. Lindo jogado, Yuri. Vamos. Bem jogado, velho. Bem jogado. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Beleza? Ué. Não. Morremos. Tem coisa que é melhor não ver. Calma que tamo indo B, velho. Calma que tamo indo B e AB. Nesse inferno, AB se paga, velho. Ó, 1x2. 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 Ai. Nossa, sim. É bom, velho. Com a galera da Rússia, mano. Então. É, pode ser até uma das paradas, né? Porque a nave também não quer russo. Celter. Celter. Beleza. Aí, ó. Ai, 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 ai. De bombear, velho. E sabe qual é a, qual é o, a, o... Como você diz o simplesmente melhor, craque? Que eu uso bastante aqui, velho. Treidado. Beleza, ó. Mais um round aí. Mais um eco. Ó. Cara, é o último cara que... Beleza! Beleza! Ó. Já, já escutou os dois. Ai! Ai! Corre! Não, corre! Corre! Dorão, Dorão... Por favor, arte. Ai... Ai, você jogou, viu, Fallen. Ai, você jogou 1x1. Por favor, arte. Beleza! Beleza, velho! Go, go, go! CS, go fast! Vamos lá! Obrigada! Chegou o momento. Chegou o momento. É um x4, nós vamos plantar nesse bombear, porra. Que beleza, velho, que beleza Cara, muito bem jogado, muito bem Até o momento aí Free fúria Nesse, eu falei que tem que picar Ué Beleza Eu falo, velho Ué Eu não sei, velho A maldição do bombear Caramba, já voltou ali a trocação Três, é, aqui Aí os caras se encontraram ali Vê um domínio banana Cacerato Tem alguma coisa aí especial, velho B é nossa C4 plantada Um com 18 Outro com 25 Nossa Ai Hoje tem, hein Hoje tem, pra mim, pra você Por todo um povo brasileiro Beleza Vamos trazer esse pistolzinho pra casa Vamos trazer Olha, adulto arte Adulto arte Nossa, toma esse smoke na boca aí, ó Pô, é dois na areia, velho Olha aí Que loucura Que loucura, cara 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 Opa! Bora, bora, professor! Traz essa pra nós! Tem kit, tem kit! Cara, na... Você tem... Beleza! Beleza! 3x3 Aqui o quê? Aqui, velho. Tá tranquilo, velho. Olha aí, ó. Carcerato é bom demais, velho. Beleza! Vamos! Bora, galera! Bora! Não falta 100 rounds, não, Gaulet! Não, vai dar, velho. Isso aqui vai dar. Vamos lá! Beleza, carcerato! Ó, tamo fechadinho. 5x3, 5x2, 5x1. É só o deco, ele é perigoso. 18 barra 5. Beleza, vamos! 12x7, velho. Vambora! Eco deles. Eco deles ou semi. Agora que é plano B, a gente sabe que pode ter... Ó! 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 Beleza! Ai! Fallen, fallen. Tchelo nesse bomb B, né? Tchelo, vai pra morrer, velho. Porque tem mais dois atrás de tu. Beleza! 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 Vamo! Fez uma flecha bem legal ali. Vamo! Caiu, Tchelo. Falen, Tchelo, nesse bomb B, né? Segurando aqui a banana. Ai! 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 Tch! Por que que ele tá ali? Eu queria pegar essa aqui. No meio smolcado. Eu queria pegar essa aqui, o Kukens, velho. Ele ia estourar, a smoke? Eu nunca vi. Eu vou... Eu vou... Eu vou nesse campanário. Quem conhece me stream sabe, velho. Como eu queria pegar um AW de lado ali nesse meio, velho. É difícil, né, mano? Cara, como eu queria, velho. Olha! Cara, como eu queria pegar um AW de lado aí, velho. É... É... Foi! Ganhou, ganhou. Ganhamos Overpass e Ancient, né? Valeu! 13x9! A humildade! 4A, velho! Legal! Não é impossível a gente perder esse pistol! Corre atrás dele! Calma! Tem um Lurker plano B. Estamos girando. O bloco tá girando. Ó! Beleza! Vai sair uma confusão. 4, 5, 6 homens ali no meio do mapa. Toma! Torre atrás dele! Toma! Velho! Ué! Tá perigoso. P é deles. C4 plantada. Ninguém larga a mão de ninguém. Tem. Ah, eu não acredito, cara. 2 de 5. 37, 36, né? 35. Bora, velho! Ó! Bracinho! Celter consegue aqui o quarto! Opa! Beleza! 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 Que beleza, velho! Que beleza! Aí, ó! Só o Kenci. Nossa, Tomon tá ligado ali. O Yuri finaliza. 2 a 1. Vambora! Não demora muito. Beleza! E agora... Ah, o Fallen tá ali. Ele gosta! É, ó lá! Opa! Opa! Fallen! Fallen! Man! Que beleza, velho! O Fallen é o melhor âncora da A, cara! Ele... Toda vez que ele vaiar pro Cacerato dominar meio, ele pega essa kill, cara! Beleza, Art! Ele sabe! Ele sabe, ó! Que beleza, Art! 4x2! Art! Nossa, vieram a batida a meio! Toma! 3x3! Bombe A é deles! Eles sabem, né? Que o Fallen pegou aquilo meio. Sabem que o Fallen é o jogador desse bombe A. E aí botaram um ritmo diferente. Uma correria diferente. Yuri consegue a kill. Fallen vai tentando chegar. Chega! Na verdade é x1! x1! Pressão! Pressão, Tchelo! Pressão! Vamos! 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 Que round importante do Tchelo, velho! Ai! Kenci! Beleza, Cacerato! Ele tá esperando sair! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! É, já fez ali um pouquinho de barulho. O TR já... Já consegue saber aí onde é que tá o Cacerato. Ó! 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 O cano inteiro vazando! Vazou o cano todo! Beleza, Yuri! Ai! 1x3! Quem sabe aqui, hein? Ele sabe que tem um longe, né? Se ele conseguir ganhar essa trocação aí. Cacerato! Espado! Beleza, Tchelo! Ó! 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 Vem o Lurker plano B! 5x3! Beleza, arte! Porra! Que maravilha! Calma! Calma! Ah! Beleza! Vamos! 6x3! Vamos! Beleza, arte! Ó! Ó! Yuri tá só esperando! Vem flash! Smoke! Mais smoke! Flashzinha também do Yuri! Molotov! Tá avançando! Tchelo sabe! Nossa! O Deco levou ali! Foi só uma no arte! Beleza! Já deu uma machucada boa no Kense! 3x4! Yuri tá bem zoado! Cacerato também! Ó! Quero comer! Beleza! Yuri consegue! Akil tá zoado! Conseguiu Akil! Mais uma pro Tchelo! Ó! Ó! Meu Deus! Não foi! Não foi! Não foi! Acredita! Meu amigo! Mas né velho! Eu não vi clicando! Mas se clicou! Beleza! Tem que ter que fazer velho! É! Mas vamos lá velho! 6x4! Vamos fazer 7x4 aqui! Se não complica também né! É! Não! Só no x1 velho! Não é clicar depois no x1! Tô falando antes de ter virado x1! É! Quando tava 3x1 velho! Ele clicou no final do round! Ele teve que clicar né! O cara chegou que tá 6x4! Olha os rounds que os caras ganharam velho! É inacreditável velho! O Kenci tá dando taps com 17 de life! Mirando mais muito velho! Ai! Mas vambora velho! 6x4! Dei uma azedada velho! Quem sabe que o TRzinho tá difícil velho! Nosso TRzinho tá difícil! E se começar perdendo pista! É aquele drama velho! Ai! Ué! Ué! É! O outro mapa velho! Eu não tava... Eu sei que vocês... O Gal fala... Você fala as vezes Gal tipo na... É! No geral né! Então não é que você tava dizendo só sobre a inferno! Legal! Fallen! Opa! Opa! Já vi! Ai professor! Aqui é azedou velho! Tem flash! Oh! Celto! Beleza! Tradezinha foi feita! Ó! 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 Entregou! Entregue tudo! Quem se... Ai! Nós vamos ganhar esse round velho! Vamos! Sério! Sério mano! Ola! Olê! 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 Ó... Pocão sentiu! Fica! Um x1! E é ele! E é ele! E hoje você sabe que tem! Já tô... Já tá em choque! Já tá em choque! Valeu! Deco 3x5 Entrando pro Bombe B O Deco vai querer abrir dando Ele abre, ele dá Ele abre, ele dá 1x5 Ai O Deco é bom demais, mano Ele é Celo mesmo, velho Celo, que beleza, Celo Que beleza Um vara vara lascado Ele vai sentar na HE Tirou ali, né, quase 40 de dano Vai recuando, vai bater ainda aí Kenzie e o Nori Vão batendo aí no escuro Vamos ver o Yuri, né Como é que chega lá o Deco de AW também Já são 3 homens Pro Bombe B e um pelo meio E a gente tem a dupla ali Trabalhando o plano A ali, né Plano B Que na verdade é Bombe A Bombe A é nosso, velho Beleza Vamos Que beleza, velho Eco deles Ó Beleza Treidado Legal, Arty Ó, e ele sabe Ele sabe Como você joga Que bonito Que bonito Aceleramos Acelera, Brasil Vão Vão Que beleza, Arty Solta o cachorro do Arty, velho Que beleza Porra Que maravilha, velho Pega ele Pega ele Pega ele Vamos E anota E anota Vai Leque Ai, Leleque Ai, Leleque Pô O cara com 12 de HP Me prega uma peça dessa, velho Ligeirinho ali, né Baratinho Ai, ele fica olhando a vara Pro cão Ele fica olhando a vara Eles fica ali Sentado na vara Velho O cara foi ligeiro Agora já tem costas Yuri tá no templo Ali, ó É A e D A e D A e D Nossa, Leque Cara, com aquilo de HP Ele cortou o Yuri, velho Mentira Ai Calma Ah, velho Como os tiros do Fallen Não pegaram ali, maestro Pior que não foi no cara não, velho Ó, ó, ó Tchelo Ó, Leque Ó, Leque Queimando Morre Morre, Leque De novo 9 de HP, cara Ele tem impacto com o satanás Morre, satanás Pelo menos Ó Vai pegar de costas Vai pegar de costas Ai, não Calma Calma, Cacerato Sustenta 3x3 não tá muito 3x2 Nossa Beleza 1x2 Bora, Fallen Bora Traz Traz Maestro Muita gente 99% Teria pego o saco aí Ó Ó Ó Aqui é Lady Gaules, né Aqui Boa, velho Beleza Fala, hein Esse aqui é nosso Esse aqui é nosso Ai, ai, ai Ai, ai, ai 3x1 Tá tranquilo 3x1 Ah, Lady Gaules Já toma uns tiros aí Pra ficar garoto Ó, ó Dá nele, professor Rasga ele, professor Bora Bora Vai, hein Vá, foi Beleza Tá ótimo, velho Tá ótimo 3x2 Cuidado, Deco Cuidado Beleza 3x1 de novo, velho Era aqui o que precisava Olha isso, velho Que beleza É só o Celter novamente, velho Tá aí, ó Que beleza Olha Beleza Vamos Ó, ó Ó a entradinha Ó a entradinha Beleza Bombear é nosso, velho Que legal, velho Que legal Smokezinha Domínio do templo Beleza Tchelo Parou Parou Voltou Adulto 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 Beleza Ué Ué Calma Não foi beleza Não Ué Ai, ai, ai Vamos 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 Vambora, cara Vambora Escuta o que eu tô falando Vambora Eu tô feliz, cara A pura jogou muito bem Esse TR Parabéns aí, galera Parabéns Tem crítica Às vezes tem trollada A gente às vezes fala Com o coração Mas parabéns, esse TR Vocês vão ganhar Por merecimento desse TR Talvez não nesse round Nesse round, Apocão Confia 3x3 O deck já tá todo cagado, velho Caramba Os caras foram 2 pra A Toma, então Pra ficar menino Pra ficar menino E o Arte ainda tá Beitando, ó Ele ainda tá Ó Pra ficar menino Aqui acabou Ah Que be... Beleza, Cacerato Beleza, Pollen O que que tá acontecendo aqui? Beleza Saiu vivo Valoriza, Cacerato Você é adulto Você sabe Que a gente tá Num drama, né? É Por quê? Por quê? Porque nós é bom E nós curte trocar Um tiro nervoso, Tigrão Porra Quem guarda dinheiro É banco, velho Beleza Eu vi o Tudia, Apocão Que você vai gostar, velho Que... É impossível É impossível aqui, né? É impossível Ou não? É impossível É impossível, né? Beleza Beleza Eu gosto de perguntar Pra ter certeza Nossa Que pecado isso daqui Cara Um com 7 Outro com 12 O Arte Ele foi tão safe É Caramba B é dele C4 plantada Ai Caramba Saiu todo mundo, velho Olha a vida Da rapaziada Um com 7 Outro com 12 Outro com 60 Eles têm Não tem muita coisa, velho Não tem muita coisa Beleza, Alec Bora, bora, galera Pressão, pressão, velho Aqui tá tranquilo Tem a smokezinha do professor Falando tem kit também Ó Que beleza, velho Aqui vai dar nóis Calma Beleza Beleza Aqui é nóis Ué Beleza Deu bom demais, sério Bora, cara Eu sempre Vão passando Atira Ai, ai Beleza Que beleza, Yuri Que beleza, velho O cara foi pego Olha lá Dupla HE, hein A gente falou Dessas duas HE Todo mundo tava fazendo uma, né A Fúria fez duas HE Pra tirar a smoke fora, velho Não perde mais esse round, não, velho Já sabe Ai Ai Desceram B deles Calma Ainda Ó, 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 ó Ah, que bonito, Arte Que bonito Você joga a bola Você joga a bola, Arte Deu o HS Deu o HS no último Beleza, velho Deus tá comigo HE HE Aquela mulotov A criminosa Explodido 3x1, pô Se nós ganhamos o 3x3 aqui Imagina o 3x1 Faltando 8 segundos Não tem mais o que fazer Aqui é 5x0, rapaziada A Superfúria tá demais Ora, Deus tá comigo E o Santana é vacinal Quem tá falando session online Não é online, velho Aqui é campeonato de lã, velho Campeonato de lã na Sérvia Todo mundo na lã, velho Beleza, Arte Olha aí que legal Tá ótimo Fez o dele Ó Ah, professor Vai Ai, rapaziada Cara, Spock ia até guardar, velho Beleza 5x0 tá o jogo, velho Dá uma salvadinha O cara morreu ali embaixo do catch Eu tava E, 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 e Ele sabe de algo Ele sabe de algo Ele sabe de algo Beleza, vazou O Arte Beleza, cacerato Ó Ai, ai Arte 3x3 Ó o tempo 20 segundos Eles vão correr Tão correndo Tão correndo Tão correndo É um gira-gira É um pega-pega Tá todo mundo nosso no bombe A Tá todo mundo deles descendo pro bombe B Descemos primeiro Legal, cacerato chegou Ó Ai Beleza Vamos 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 6x1, porra Pode memorar que o 7x1 veio Ó Ué Toma na cabeça 4x2 Bomb B é deles C4 plantada Três pela rampa Ai Ai, ai, ai Fallen Já sabe onde tá Já sabe onde tá Já sabe onde tá Vamos Que beleza Sem fofoca, porra Beleza, Yuri Beleza, cacerato Caiu, Yuri Beleza, cacerato 1x2 1x2 Ah, eu vou pegar o guarda Não vai ter o guarda Tá ligado? Você vem Pra punir mais Então você tá Entende? É tipo Beleza, cacerato Duas kills pra ele Uma pro Tchelo Mas quase Quase Ó 2x2 Eles são perigosíssimos Beleza Vamos trazer Vamos trazer Vai lá na bomba Clica na bomba Clica na bomba Ó, a gente Ó Sabe onde o cara tá Beleza, velho Beleza, beleza Temos kit, né Temos kit Não temos Perdemos 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 Não vai Vai explodir a bomba Não dá? Não dá, velho Não deu Vamos embora Vamos trazer esse pistol Vamos trazer esse pistol Celter O Art consegue aqui O Nauri devolve Yuri, bombear É nosso, hein Bombear Nossa, chegamos Chegamos A fúria chegou Que beleza Que beleza A fúria chegou Bombear Nossa, C4 plantada Toma, dá nele Dá nele Cobrado 3x1 Que beleza Vamos ganhar os dois pistos É isso? Brasil, país do pistol Que beleza Que beleza Olha Olha Caraca, os caras foram amassados 3x3 3x3 Calma Beleza 2x2 Ai Caiu Não, 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 não Acabou as balas São Fallen Pula Pula Fallen Pula Cai 9x6 Caramba Caramba É, eles comemoraram o bafo Fez o primeiro tempo Flechou Tacou as coisas Ficou Deu bom pra nós Deu bom pra nós Boa Boa, velho Tira a cara Tira a cara, Yuri Tira a cara Eles vão guardar Às vezes tudo que eles querem guardar Os dois Tudo que eles querem guardar Eles quiseram guardar É isso Vamos Vamos 10x6 Porra E ainda eles tem duas armas Então você mantém uma leve condição de incomodar Pelo menos Ou até de ganhar o round Se os caras jogarem bem Isso Uspi Joga primeiro Uspi Joga primeiro Uspi Vai Vem nos pôr nós Beleza Então pega, pega Bora, velho Bora lá, galera Eles já estão com três armas Olha, olhando, olhando quieto Mas beleza Ó, ó, ó Massacrado Azedor Ai, essa aqui Era o 2x2, velho Porra, Nori Azedor, rapaziada Galera, vamos ganhar esse round, velho Esse aqui, velho Esse aqui, velho Esse aqui Nossa Escapou ali o Fallen, viu Escapou, velho Foi Ele ia morrer Olha lá Kenci Dois por um Nossa Passou ali Nossa, o leque Azedor, velho Azedor o pé do frango Rapaziada Cara, seria Putz, velho Guardar essas duas AK, velho Não, mano É foda Olha lá, velho Tá abrindo o mapa Mano É Eles estão querendo entregar Esse round, mano Eles estão querendo entregar Agora já Agora já é diferente 2x3 já é diferente É, agora já é o 2x3 Já é um jogo É, então A gente precisa ganhar uns rounds Na habilidade É isso, velho Vai rolar Vai rolar Pegou a info já Não, vai rolar, velho Na cara, na cara Vamos Mais um Vamos 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 Sim Olha que beleza Cacerato Vamos Vamos Aí é seu Aí é seu 4x2 Entrega tudo Entrega tudo Que beleza 12 Chegamos Porra Ai, como é bom, velho A ideia dele lá é Holdar, segurar a mesma posição Caiu o Cello Não teve ali, né Nenhuma troca Ó Deco A gente é Tava com a Deco Nossa Nossa, o Cacerato Conseguiu dar um bracinho aqui O Deco Acabou errando 2x4 Novo a dupla, hein É, que era 2x5 Alguém quer abrir essa porta aí? Alguém da Aurora? Ó Ele viu Ele viu Ai, valeu 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 Realmente Mas esse caso do Rush Ó lá, cara Mesmo forçado que a gente fez, cara Beleza, Cacerato Beleza Tamo pelo GG aqui, velho Tamo pelo GG Vambora 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 Já caiu o segundo 5x3 5x2 Que beleza Tamo na semifinal, porra Ou não Beleza Ai, que beleza, velho Porra Ele é perigoso Ele é perigoso Toma então Pra ficar garoto Pra ficar menino Já toma outra, Smoke Tamo complicando ele Tamo complicando ele Tira a cara Complica ele Deixa o peixe vir Deixa o peixe vir Ele tem que clicar na bomba Calma Ele tem que clicar na bomba Complica ele Complica ele Vamos E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Prescrição e seu like aqui embaixo É muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL